Oi, 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 meus amores do meu coração. Tá tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Nesse canal vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo, tá bom? A receita de hoje é uma receita pra aquela pessoa que tá precisando de uma sobremesa maravilhosa ou um bolo aí de aniversário na travessa. Tem alguém na sua família fazendo aniversário? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Meus amores, é um bolo gelado de pêssego na travessa, muito fácil de fazer. Vou dar a dica do bolo comprado e isso aqui vai ser mamão com açúcar. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não esqueçam, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí pra nos ajudar. Bora começar a receita. Aqui na panela, olha só gente, é muito fácil demais isso daqui. Aqui na panela já coloquei duas caixinhas ou pode ser duas latinhas de leite condensado. Na dúvida dos ingredientes tá sempre escrito aqui na descrição da receita, tá? Coloquei aqui então duas caixinhas de leite condensado, repetindo. Vou colocar aqui cinco colheres de sopa de amido de milho ou maisena. Pra evitar aí de empelotar o seu creme, faz isso, mexe bem, bem, até ficar bem lisinho aqui. Viu que não tem mais nenhuma bolinha de amido de milho? Já pode parar de misturar, tá? E agora gente, nós vamos colocar aqui três gemas, vou passar numa peneirinha. Quem não gosta de jeito nenhum de ovo, ai Cris, não vou fazer porque eu não gosto de ovo no meu doce, não coloca a gema, tá? Lembrando que a gema é pra dar cremosidade, vai deixar mais amarelinho o seu creme. Agora vamos colocar aqui um litro de leite. Mistura bem e leva no fogo pra cozinhar. Trouxe aqui pra cozinhar, mexe o tempo todo, mexe bem o fundo da panela pra não grudar, engrossou, começou a borbulhar, conta um minuto, um minuto e meio, pode desligar o seu fogo. Olhem só gente, agora é opcional. Quem gosta de essência de baunilha, coloca, se você não gosta, não coloca, tá? Tô colocando aqui uma colherzinha de chá, cheiro maravilhoso. E pra dar ainda mais cremosidade, nós vamos colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Mistura bem. Reservei o meu creme, deixei ele ali esfriando um pouquinho, tá? Eu vou deixar uma dica pra vocês, pra ficar ainda mais fácil aí, pra quem tá precisando fazer esse bolo bem rápido, comprar bolinho no mercado. Gente, fica gostoso, fica muito gostoso com o bolinho comprado. E se você não quiser comprar bolinho no mercado, é só procurar aqui no canal, tem diversos tipos de bolo. Faça uma massa mais neutra, um bolo sabor baunilha, um bolo sabor, só bolo de trigo mesmo. Eu vou usar aqui sabor laranja, que fica delicioso, tá? Deixa eu deixar aqui, olha só. Tem várias marcas no mercado desses bolinhos, tá bom? O meu aqui é de laranja. É só você tirar aqui, olha, da embalagem. E eu vou deixar a dica pra vocês. Pra um bolo desse tamanho aqui, de três a quatro bolinhos desse, tá? E assim, meus amores, se você quiser, pode rasgar o bolo, tá? Colocar bolo esfarelado aqui, ou faça assim como eu tô fazendo no meu, olha. Ele é um bolo bem firminho, você pode cortar aí fatiazinhas de um dedo de bolo. O meu aqui eu vou fazer de pêssego. Comprei aqui duas latas de pêssego em calda, escorri a calda, reservei um pouquinho da calda pra molhar o bolo, tá? Você pode fazer com abacaxi, e se você quiser pode fazer com morangos, mas pra montar o bolo de morango, o creme tem que tá frio, tá bom, gente? E usem aí a imaginação, figo em calda, o que vocês acharem que combina num bolo recheado, tá bom? Então, primeiro de tudo, piquei aqui umas fatias de pêssego bem bonitas pra decoração. As mais feinhas, separei aqui e piquei em cubinhos assim, tá bom, gente? Olha, e vamos montar o nosso bolo. Agora, depois que cortei o meu bolo, forrei aqui um refratário. Vou deixar as medidas aqui na descrição do meu refratário. Vou regar com um pouquinho de calda do pêssego. Não muito pra não ficar enjoativo, tá? Agora vamos colocar metade do nosso creme. Espalha bem, deixa bem bonitinho, cuidado pra não sujar muito as laterais da sua travessa. O meu creme aqui, ele ainda tá bem quentinho, tá? Como é pêssego, não tem problema. Se for abacaxi, também não tem problema. Mas se for morango, creme frio. Vamos pegar metade daquele pêssego e colocar aqui. E aí Espalha bem os pedacinhos de pêssego pra todo mundo comer pêssego no bolo, não é mesmo, gente? E agora é só você colocar as fatias de bolo aqui em cima. Coloca e dá uma apertadinha. Então fiz o mesmo processo, primeira camada, segunda camada, igual um pavê. Alisei bem aqui a última camada de creme. Vamos colocar a outra metade do pêssego. Então, meus amores, coloquei aqui o restinho do pêssego, a outra metade, bem bonitinho. E agora, se vocês quiserem deixar assim, tudo bem, tá lindo, maravilhoso. Mas podemos melhorar o nosso bolo. Eu vou colocar aqui, olha, coco em flocos. Pode ser o coco ralado, tá? Pode ser qualquer coco aí. Coco natural fica gostoso. Começa sempre ali das beiradinhas pra ficar bem linda a sua travessa. Tchan, 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 tchan. Ficou pronto o nosso bolo de travessa. Olhem só que coisa mais linda. É ou não é um bolo sobremesa pra surpreender qualquer pessoa. Gente do céu, tem que fazer, né? Muito fácil. E assim, como eu já tinha cortado umas fatias de pêssego pra decorar por cima, eu coloquei. Não precisava. Até discutir aqui com o pessoal. Não precisava. Mas a pessoa que é exagerada já tinha pensado nisso. Usei a criatividade e ficou lindo. Ficou lindo, cheio de pêssego. Tá bom? Então, lembrando, para um bolo desse tamanho, é uma travessa grande. Usei duas latas de pêssego. Meus amores, querem fazer menorzinho? É só dividir tudo pela metade, tá? Mas um bolo assim, desse tamanho, eu acho que é ótimo pra você pôr aí na mesa, né? Geladão. Uma velinha aqui em cima, ó. Parabéns aí pro pessoal, tá? Agora sim, nós vamos deixar gelar bem e já volto pra ver como ficou por dentro. Mas vocês podem imaginar, né? Aguarde. Vai ficar bom. E o meu bolo, eu deixei só duas horas na geladeira. Eu acho que é suficiente, porque ele tá bem geladinho, tá? Então, é um bolo sobremesa que dá pra fazer hoje e comer hoje mesmo. E quer acelerar ainda mais o processo pra gelar? Deixa um pouquinho no freezer, gente. Vamos aí, né? Poupar um pouco o tempo. Mais um motivo pra você fazer aí no aniversário de alguém. Não deixa passar em branco. Aniversário de ninguém, viu, gente? Vamos lá? Acompanhe comigo. Eu sei que vocês vão ficar com água na boca. Bora lá. Gente, que delícia isso daqui, né? Olhem só. Meu Deus do céu, meus amores. Olhem. Dá pra imaginar o sabor disso aqui? E agora podemos experimentar, né? E esse foi o nosso bolo sobremesa de travessa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Meus amores, esse canal não é um simples canal de culinária. É um canal de motivação. Aqui eu quero passar pra vocês muitas dicas e quero que vocês façam, tá bom? Se animem, bora fazer esse bolo. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram. Tô esperando todo mundo por lá. Cristina Mesquita é meu Facebook. Espero vocês por lá. E vamos comer esse bolo. Vamos comer porque o cheiro, olha, tá demais. Peraí, gente. Peraí, ó. Molhadinho, geladinho. Hum. 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 Meu Deus do céu. Peraí que eu vou pegar um pêssego aqui. Aliás, no meu bolo não faltou pêssego. Tem pêssego pra todo lado, tá bom? Hum. 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 Hum.